Olá bombardeiros sejam bem-vindos ao canal. Dá uma voadeira no seu telefone para ajudar no like. Sei que tem muitos que assistem nossos vídeos e esquecem disso. E se você ainda não é inscrito se inscreve logo. Vamos aos salves desses feiosos. Um salve especial para Maldito Cuilo, João Henrique, Gemia P.K. Mestre, Carlos Alberto Silva e para todos os feios de Porto Piauí. Bem, acredito que vocês viram minha postagem sobre doar diamantes. Um de vocês teriam que escolher entre sorteio ou torneio. 74% dos inscritos escolheram sorteio. E você que escolheu torneio, não fique triste porque depois faremos um torneio. Onde o prêmio será em diamantes. Agora vou explicar como será esse sorteio, portanto preste atenção e veja como participar. Primeiro você terá que entra no seu Bomber Friends que foi baixado pela Play Store. Clica no seu perfil, o que você terá que fazer é mandar o número que aparece no seu perfil de jogador e o nome que você utilizar no jogo. Junto com seu contato. Todas essas informações você terá que mandar para esse e-mail. Por favor, não venha dar uma de engraçadinho mandando um perfil de hacker. Irei colocar seu IP de jogador e seu nome em um pequeno pedaço de papel. Nando irá retirar o número vencedor. Dentro da caixa estará 3 cobras cascaveis e 10 escorpiões amarelos. Digo nada mais, apenas os números dos inscritos que participarão do sorteio. Após quem ganhou, o contemplado terá que entrar em contato com a gente em até 24 horas. Se passar o prazo das 24 horas, haverá um outro sorteio ou a quantidade irá acumular para um torneio. Ah, só para lembrar do será considerado participante do sorteio se as informações forem mandadas por e-mail. Meu WhatsApp vive lotado de mensagem. O resultado do sorteio sairá no dia 30 de junho. Você só tem até o dia 28 para participar. Hakai, e quantos diamantes serão sorteados? Bem, como eu falei no vídeo passado que era uma pequena quantidade em diamantes. Essa quantidade é 80 diamantes. Sei que não é muito, mas melhor que isso só Jesus Cristo. Tenho certeza que eu vou ganhar esse sorteio. Vou já mandar as informações necessárias para eu participar. Cala a boca, editor. Você vai ganhar mesmo é uma pedrada na cabeça. Vamos embora. Papai ama você, seus lindos.